Olá, meu nome é Luísa Fernandes Chico, eu sou do Colégio Estadual de Jardim Porto Alegre e faço parte do Clube Cientic de Jardim. O nome do meu trabalho é Bioplástico Lufest, uma alternativa para o plástico convencional. Bom, esse trabalho iniciou porque a gente foi fazer uma organização na escola e deparou tanto de lixo que tinha dado quando foi fazer o plantio das mudas, porque vinha com esse saquinho preto. Então, no final, deu bastante saquinhos. Também quando você vai numa praia, se encontra vários lixos, causando várias tragédias. O objetivo desse trabalho foi produzir, então, um bioplástico para o seu estilo de saquinho comercial de mudas, como também depois ser evoluído e fazer um canudo beleriedável ou até uma sacola de supermercado. Então, as matérias que eu utilizei foram fécula de mandioca, glicerina, solopan e água. Foi feito três testes. Entre eles, o teste da germinação foi utilizado aqueles ingredientes aquecidos por 15 minutos, colocados na placa de secagem e depois foi inserido as sementes para ver se germinar. Então, era molhado durante a parte da manhã e a parte da tarde, até que ficava pegando sol pela manhã. Então, depois de alguns dias, o teste não foi tão eficaz, porque as sementes não germinaram e o plástico ficou quebrado. O segundo teste foi fazer um bioplástico mais resistente, para que fosse feito um tubete um pouco mais grosso. Então, foi utilizado os mesmos ingredientes, colocando por 15 minutos ao fogo, mexendo, e depois foi colocado na vaga de secagem sem espalhar. Depois de 48 horas, tinha o plástico seco já. E o terceiro teste foi utilizar o aditivo plastificante, que então eu teria substituído a glicerina por o vedalite. Então, foi aquecido por 15 minutos, até formar uma missão homogênea, e foi feita uma lâmina de aditivo só com o vedalite, e uma lâmina com o vedalite e a glicerina. A minha conclusão foi que o teste de germinação não foi tão eficaz, porque ele acabou não se germinando as plantas, e também o plástico ficou muito seco. Então, a gente vai fazer novos testes, para conseguir fazer uma embalagem e colocar diretamente no solo. E o teste de o plástico mais resistente ficou eficaz, porque ele ficou consistente, e quando não ficou com tanta flexibilidade. Então, será feito o teste de produzir o tubete agora.